Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Olha eu aqui de volta. Lá às nove horas da noite eu estava com a pastora aqui, né? Agora estou aqui, ela está ali se preparando para descansar e eu vou orar por vocês. Aliás, junto com vocês. E pedir a Deus uma noite de sono tranquila, uma passagem de dia, né? Abençoada. E que Deus possa abençoar o teu domingo de forma extraordinária. Eu quero pedir para você compartilhar essa oração da meia-noite com o máximo de pessoas que você puder, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando o sininho e a palavra todas, para você receber as orações diárias. Quer abençoar o canal? É só você deixar o seu like, tá? E você que quiser se tornar membro, aqui embaixo tem a palavra, seja membro. Toca ali e se inscreva, se cadastre e seja membro com todos os benefícios do canal aqui, para você ser mais abençoado ainda, tá? Hoje é domingo, é transição, meia-noite já virou, então já é domingo, né? E eu quero dizer para vocês que vocês continuem mandando as fotos. Por quê? Porque amanhã é segunda-feira, eu abro o jejum hoje à meia-noite, né? Domingo para segunda, e nós vamos três dias consecutivos subir o monte. Em especial, nós vamos apresentar a foto de todas as famílias e o voto, o voto que foi feito em prol da família. E é lá naquele altar natural. Eu vou colocar seu voto lá naquele altar natural, no monte. Vou falar, tá aqui, senhor, o voto não é morto, o voto é vivo. Você fez o voto por alguém, então aquele voto clama por aquele alguém, intercede por aquele alguém. Aquele voto vai incomodar até que aquilo que você pediu se cumpra. E certamente vai se cumprir, tá? Então vai mandando aí as fotos, tanto da sua família como também do seu voto. Eu vou deixar aqui só uma palavra aqui para a gente já orar e dormir, descansar, porque nós temos aí uma jornada nesse domingo maravilhoso, né? Mateus 8, versículo 18, Jesus põe a prova os que querem segui-lo. Nós que seguimos a Jesus somos provados. Ele diz assim, ó, Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então aproximando-se dele, um escriba, escriba é aquele que escrevia a lei, né? Disse-lhe, mestre, seguiste-lhe para onde quer que fós? Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, As aves do céu, ninhos, Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus. Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amados, quem segue a Jesus não olha para trás, não tem tempo para isso, né? Se nós tivéssemos esse tempo de ficar voltando, sabe? De pensar, de... Certamente não estaríamos seguindo a Deus. E nós vivemos pela fé. A gente, quando ele fala não tem onde reclinar a cabeça, É a confiança que ele tem que amanhã vai ter o pão para comer. Amanhã vai ter o lugar para dormir. Amanhã Deus vai prover na vida financeira, Porque ele está dizendo que Deus não vai desamparar. Mas para seguir Jesus, tem coisas, ambientes e pessoas que vão ficar para trás. É porque o caminho de Deus é numa direção, do mundo é em outra. Então, se a tua família, ela quer te ver, ela quer estar ao seu lado, Ela tem a obrigatoriedade de estar no mesmo caminho que você está. É duro essas palavras, né? Foi Jesus que disse. Jesus disse assim, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer divisão. Né? Vai separar o filho da mãe, o filho do pai, a nora da sogra. Porque quando você aceita Jesus, acontece essa separação. As pessoas rejeitam o cristão. Amém. Grande é o nosso galardão, como foi pregado hoje à noite, né? Se Jesus está conosco, tá bom. E no final, meu amado, até a sua família vai estar servindo a Jesus também, eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, agora meia-noite. E nós oramos e pedimos ao Senhor uma transição de dia maravilhosa. Obrigado pelo dia que termina, sábado. E oro, oramos e pedimos a tua bênção para o dia que começa. Nos dá uma noite de sono abençoada. Oh, Pai, que seja um sono tranquilo. Nos dá, meu Deus, um dia, um domingo maravilhoso. Abençoa todos que estão sendo oprimidos, cansados, sobrecarregados, perturbados, angustiados. Abre portas financeiras. Abençoa a família, o casamento. E todas as fotos que estão aqui no memorial sejam tocadas pelas suas mãos. Que haja milagres. Todos os votos sejam consagrados. Serão levados ao monte. Muitas coisas vão acontecer. E consagra, Pai, o nosso copo com água. Quem beber desta água, seja curado, liberto, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água e seja muito, muito, muito abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto às três da manhã com vocês aí, tá bom? Bom domingo. Bom sono. Que Deus te abençoe. Se precisar, é só chamar.